O quadro de Murilo Gão, o quadro Porquê, acho bem bacana, porque ele sempre traz um porquê diferente, a gente nunca sabe qual que vai ser, e ele tá sempre explicando, né? Ou tentando explicar, não sei. Solta aí, vamos ver. Porquê de hoje é o seguinte, porquê o desfile de 7 de setembro se chama A Parada de 7 de setembro? Se ninguém tá parado, todo mundo tá andando, é um desfile. Porquê? Vamos conferir. Porquê no 7 de setembro, aquele desfile se chama A Parada de 7 de setembro? Se todo mundo tá andando, não tem ninguém parado. Andando. Rapaz, é essa? É, não sei não. É um monumento cívico, né? O pessoal mais gosta dele. Essa é a gente, você tá entrando em tradição, né? E a rotina de parada, né? Ah, isso aí eu não tenho a responder a você não, cara. Eu acho que é pelos cabos que estão assistindo, é que ele tá parado. Aí eu não sei não, mas... A Parada de 7 de setembro. Boa pergunta. Desfilando, não sei. É, todo mundo tá trabalhando. Verdade, ninguém tá parado, só quem tá em cima de algum carro. É assim, desfilar por causa do 7 de setembro mesmo. Já botaram a rotina de parada. A rotina de parada fez o pessoal deixar. Vamos colocar a parada mesmo, né? Realmente eu não tenho a responder. Rapaz, sei não, né? Eu acho que a parada é pro feriado, não pra galera, né? A parada é porque todo mundo não para, né? É verdade, isso mesmo. Rapaz, não sei. São algumas controvérsias, eu realmente não sei. Então eles dão mais valor pra quem tá em cima do carro do que ele tá... Aqui tá andando, eles não ligam. Com certeza, é verdade mesmo. Vamos colocar a parada. Tem a ver com a parada de ônibus, não? Não, não. Mas por exemplo, não era melhor chamar assim, a andada, 7 de setembro? Bom, eu acho que não. O homenageado é só um negócio que assiste, porque o caba fica andando pra lá e pra cá. A parada é só o feriado, só para o dia, mas a galera não para não, não tem como parar. Não tem ninguém reparado, não. É, o feriado. É verdade, eu acho que isso aí é uma forma das pessoas caírem na real. É verdade, tem uma época que o desfile, o desfile de 7 de setembro. É verdade, é o boneco, então. Se tiver algum boneco... Tem a ver com a cultura, a tradição da cidade, né? A parada de 7 de setembro anda. E a parada de onde fica no local. Então era melhor chamar a andada de 7 de setembro ou o movimento de 7 de setembro? Isso aí você tem que fazer. O movimento. O movimento seria melhor, é o boneco? É, a andada. E a gente que assiste... A gente assiste, a gente que der a parada. O Pernambuco tem que ser assim mesmo, a gente se vê assim mesmo. É. Tem coisa que as pessoas fazem sem saber e esse é um exemplo disso. O Neto vai todo mundo andar, ninguém vai ficar parado, realmente. O movimento de 7 de setembro vai achar melhor. Isso, melhor. É, tem que ser assim mesmo. Sem dúvida. Isso é um... Por isso que é importante que cada cidadão tenha um juízo crítico da realidade. Se pergunte aquilo que a gente está fazendo. Sem nem dizer que é essa parada. Porque todo mundo trabalha... Ah, vou lá, vou lá, tchau. A explicação é que no idioma inglês, a palavra parade quer dizer desfile ou marcha. Isso foi adaptado para o Brasil e ficou como parada. Está explicado o porquê. Até o próximo. Tchau.